Pois é galera, o pau torou, gente do céu, olha só A Cariúcha aí falou pra Jane Miranda que não era pra ela sentar do lado dela Que ela não é obrigada a escutar podcast de história triste A Jane Miranda mandou a Cariúcha tomar no pi Falou que o sofá era público e ela sentava onde ela quisesse A Jane Miranda ainda jogou na cara da Cariúcha falando assim Ah, você é uma fila da mal agradecida do pi Pô, fiz o bolo pra você do seu aniversário, sua mal agradecida E aí a Cariúcha abaixou até o tom E a Jane Miranda foi pra cima dela, gente Foi precisar a galera se interver ali Porque senão ia ter uns taca-taca E aí a Cariúcha falou, você tá pensando que tá num hotel cinco estrelas? Que tal que ficar aí gritando com as pessoas de manhã cedo? Aí a Jane Miranda falou, não, eu pensei que quando o galho tocasse era pra acordar Aí começou a chamar ela de falsa, ela de falsa Mano do céu, foi uma loucura, gente Vídeo completo lá no TikTok, tá? Quem quiser assistir, vai lá, André Gogo Oficial Meu Deus do céu